Hi guys! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo incrível! É assim, desde o momento onde eu fiz o meu vídeo falando português do Brasil, eu fiquei super curiosa em saber quais são os vários tipos de sotaques espalhados pelo Brasil. Então, ó, encontrei este vídeo do canal super interessante, que se chama Super Explica Sotaques do Brasil. Então hoje, minha gente, nós vamos explorar os diferentes sotaques brasileiros. Portanto, ó, deixem um like! Se vocês deixarem três likes, pessoal, eu faço mais conteúdo a reagir a coisas brasileiras. Portanto, deixem um like, por favor! Você já se perguntou por que é que existem tantos sotaques no Brasil? O que não falta são variações da nossa língua portuguesa. E nesse vídeo, a gente vai explicar a origem de algumas delas. Mas eu já adianto, não tem jeito certo ou errado de falar nessa história, não. É assim, eu não gosto quando as pessoas dizem que falam português normal. Por que não há português normal? Só há português com diferentes sotaques. É isso, não há um mais normal do que o outro. Dá uma olhada nessa palavra aqui do lado. Como é que você pronunciaria ela? Porta ou porta? Porta, porta. E essa aqui? Você apostou sua grana no bolão? O que é um bolão? O que é um bolão? Bolão? O que é? Meu Deus, eu não sei o que é um bolão! Se você mora em São Paulo ou no Mato Grosso, é bem provável que você fale um pouco diferente de quem mora no Rio, em Recife ou em Porto Alegre. Os sotaques surgiram por um motivo óbvio, porque povos de vários lugares diferentes formaram o Brasil ao longo de cinco séculos. Pode colocar aí na lista. Os imigrantes de Portugal, da Itália, da Alemanha, Holanda... Uéuuu! Escravizados de várias regiões da África e, claro, os índios que já viviam por aqui. É, gente de tudo quanto é canto. É, em Portugal também temos vários sotaques diferentes. Nomeadamente, uma pessoa que vive no norte tem um sotaque muito mais cerrado do que uma pessoa que vive, tipo, em Lisboa, que é mais central. O idioma português aqui no Brasil se transformou conforme esses povos se misturavam ou se isolavam na hora de ocupar um território. Foi o que é que faz ter tido? O famoso R caipira. A história do R de porta começa no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Naquela época, havia mais de 1.200 idiomas indígenas. E é claro que a comunicação entre os dois lados foi complicada. Olha o que dizia uma carta de 1576, enviada a Portugal por Pero de Magalhães Gando. Se acha nela F, nem L, nem R, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Nos séculos seguintes, padres e jesuítas catequizaram os índios, que foram forçados a aprender a língua de Portugal. Acontece que não era nada fácil para eles falar o R dos colonizadores. Foi dessa dificuldade que surgiu o R caipira, também chamado de R retroflex. Já aqui, nesse caso, a língua faz uma retroflexão, indo até o fundo da boca. Você já tinha reparado nisso? O cachorro foge porque a porta está sempre aberta. Porta. Esse tipo de pronúncia 100% brasileira se espalhou pelo país graças aos bandeirantes paulistas, que levaram o jeito de falar para outros estados. Hoje, dá para ouvir esse R no interior de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Fecha a porta! São 11 da noite. Essa imensa desculpa, vizinhos. Eu não quero que vocês fechem a porta. Não há problema nenhum. Ao longo dos anos, o R ganhou outras variações. Ok, há outras variações. Para que os lugares que receberam a imigração italiana, por exemplo, falam um R seco, com a língua... Fecha da porta! Puti-pente-puti! Aparepe-pupi! ...entrais dos dentes, tipo em carro. Carro! ...em algumas regiões do sul, ou em bairros paulistanos, como a Moca, o Brás ou o Bixiga, que possuem forte influência da Itália. Outro jeitinho famoso de falar o R é o do Rio de Janeiro. Ele surgiu quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Naquela época, o rio tinha 23 mil habitantes. Quando Dom João VI desembarcou por lá, trouxe com ele uma comitiva de 15 mil pessoas. E não deu outra. 15 mil pessoas? Eles ajudaram a definir o sotaque carioca. E porta no rio virou porta. Abre a porta. Porta. E por que é que a corte falava desse jeito? Porque era moda imitar os franceses naquela época. A França, afinal de contas, era o centro cultural e intelectual do mundo. A porta. Como o R deles é mais forte, saindo lá do fundo da garganta, a corte portuguesa saía imitando esse jeito de falar. Em pouco tempo, a elite carioca adotou o costume. E aí a coisa pegou. Ah, isso é super sentido. Outro sotaque conhecido é o chiado do rio. Chiado? Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Esqueci o isqueiro. É isso? É isso? Esqueci. Esqueci. Esqueci os isqueiros. Assim como o R, o culpado pelo S com som de SH foram os portugueses. Já que eles falavam com chiado desde sempre. Ele não só pegou o Brasil, que em várias regiões mal se falava português. É o caso de São Paulo. Os próprios colonizadores ali falavam um dialeto derivado do Tupi-Guarani, que não tem o S chiado. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. Ainda tem um sotaque próprio, aliás. Sério? Mofas com a pomba na baleia. O quê? O quê? Mofas com a pomba na baleia. Meu Deus, o quê é isso? O quê que ele está dizendo? Eu não entendo nada. Eu agora sei o que os brasileiros devem sentir ao tentar entender uma pessoa portuguesa. Deve ser isso. Deve ser isso. Essa deve ser a sensação de não entender absolutamente nada. Por favor, pessoal. Escrevam nos comentários o que é que ele disse. Porque eu preciso saber. Eu preciso de entender que eu não entendi nada. E agora, isso é um mistério. É um mistério que precisa ser resolvido por vocês. Eu preciso da vossa ajuda agora, por favor. É que a capital de Santa Catarina recebeu muitos imigrantes da ilha de Açores e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam portugueses dessas ilhas, como é o caso de Porto Alegre. Mas a capital gaúcha já era bastante populosa, com diversos povos ali. E o sotaque não pegou. Já Florianópolis tinha poucos habitantes. Daí não teve jeito. A cidade ganhou um sotaque bem característico. É, porque os sotaques dessas ilhas mesmo são super, super, super fortes. Até eu tenho, às vezes, dificuldade de entender. Agora, você provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. Leite quente dá dor nos dentes. Ai, isso foi assim. Mas não é só no Paraná que vogais, depois de T ou D, recebem variações. Em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, a língua vai atrás dos dentes na hora de falar essas letras. Uma mudança sutil, mas que faz diferença. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia, lá em Olinda. Eu adoro esse sotaque, eu acho muito fofo. Dia de visitar a casa da minha tia. Gosto muito. Outro grande contribuidor para os sotaques brasileiros é a cultura africana. Até o século XVII, mais de 800 mil escravos africanos vieram para o Brasil. E, sem dúvidas, isso deixou marcas no nosso português. Tirar o R do final de algumas palavras, como em calor, que vira calor. Calô! Ou tirar locais como em cheiro, que vira cheiro. Cheiro! Como essas formas simplificam em muitos casos a maneira de falar, acabaram se popularizando no dia a dia em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é enorme e não está só na maneira de falar, não. Existem inúmeras coisas que, dependendo da cidade onde você está, recebem nomes diferentes. Como que você chama isso aqui? Semáforo. Semáforo, farol, sinaleira... Que louco! Há tantos nomes para isso. Semáforo, farol, sinaleira e luminoso. E uns dizem libélula, mas dá para chamar de cigarra, lavadeira, helicóptero, zigue-zague, cavalo do cão. Não dá para ver tudo isso em uma aula de português, muito menos em um único vídeo. Mas todas essas variações da língua estão mais do que certas. Afinal, idiomas estão sempre evoluindo. E se as pessoas conseguem se comunicar, então está valendo. Que outro assunto você quer ver aqui no... Acabou? Não! Não! Não, é só isso! Não! Ah, que legal! Ah, vai ser legal, vai ser legal. Mano, tu viste a facada que está nesse sapato? É muita bufufa para tanta cabuquice. Só sendo muito buiado mesmo. Muito buiado? Só sendo muito buiado mesmo. Ai, não entendo nada. Sou eu na vida. Eu aqui, ó. Eu na vida. Até queria ir no sol lagartear. Mas, bah, está um frio de hangueia cusco. Só se levarmos o chimarrão e a japona. Chimarrão? Eu conheço um chimarrão em Portugal. É o rodízio de carnes. É o restaurante do rodízio de carnes. A japona? Eu acho que japona quer dizer guarda-chuva. É isso. Por favor, deixem um comentário e corrigir-me. Porque eu só sou uma pessoa inocente, uma portuguesa inocente, tentando entender os taques do Brasil. Ah, você está ligado que o negócio está osso lá no escritório, né? Ok. O novo funcionário não manja nada. Está osso. Está tipo, está mal. Eu acho que osso não é necessariamente uma coisa positiva. Portanto, eu acabei de dizer que chimarrão era uma cadeia de restaurantes de rodízio em Portugal. Somente não tem a palavra sapato. Nada mais. Então, está uma rapariga ou alguém que quer se deitar no sol, como uma lagartixa. Aí tem um novo funcionário que talvez não presta, eu imagino. É, também acho que é isso. Ah, não manja nada que fica, não faz nada certo, né? É, também acho. Não manja, não manja, não manja nada, não presta, ou não come nada, ou não está ligado. A japona, não faço ideia. Talvez uma coberta ou outra? É, eu estou crendo que japona quer dizer guarda-chuva. Mais ou menos isso. Então, o lagartixa vem do lagarto, que ele fica no sol para se aquecer. A japona é um tipo de jaqueta que a gente usa no inverno. Jaqueta de inverno, guarda-chuva, está assim, tudo na mesma categoria de roupa para usar no exterior. E, portanto... Tipo uma bomber jacket. Então, o bar pode ser usado para tudo. No início da frase, no meio da frase, no fim. Cusco é um cachorrinho pequeno e faz tão frio, mas tão frio, que esse cusco fica tremendo, que é o hangar. Tá, entendi. Ok. É isso? Ok. É isso, a gente está no mesmo. Agora a gente vai... É, não, agora foi mais fácil. Bom, agora eu acho que vocês já entenderam um pouquinho mais do gauchês, que é como a gente fala no Rio Grande do Sul. Mas ninguém vai ver o chimarrão, ou como é que chama-se isso? Eu vou ver chimarrão. É o chimarrão. Eu até agora não sei o que é que chimarrão quer dizer. É só isso, não explicam mais nada. Eu gosto muito de reagir a estes vídeos sobre o Brasil. Portanto, pessoal, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos reagindo a coisas sobre o Brasil... Há muita coisa, pessoal. Deixem as vossas sugestões aqui em baixo nos comentários. E quem sabe, se eu escolher a tua sugestão, tu apareces no próximo vídeo. Eu sou a Cia e eu vejo-te no próximo episódio. Tchau! 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 Obrigado.